Bom dia, Maíta. Bom dia você que está em casa nos assistindo. Maíta, a respeito dessa mulher que menstrua de 5 a 7 dias e que fala que menstrua absurdamente, primeiro a gente tem que esclarecer alguns pontos. O que é esse absurdamente? Então, é difícil você dizer porque não consegue quantificar, mas vamos pensar em um caso específico. Menstruar 5 a 7 dias não é anormal. Agora, o volume do fluxo que tem que ser observado. Um exemplo, a paciente ou a mulher, ela coloca um absorvente noturno de manhã e esse absorvente transborda por 9, 10 horas da manhã. É um fluxo muito intenso. E todo fluxo muito intenso, ele pode causar anemia e ele tem que ser investigado. Por quê? Pode ser apenas um distúrbio hormonal, um distúrbio disfuncional, ou então ele pode ser algum caso de miomatose, pólipo, adenomiose. Esses casos precisam ser investigados. Agora, é difícil relatar o que é esse volume ou esse fluxo menstrual absurdo. Espero ter esclarecido. Bom dia e até a próxima!